dois mil e dezessete chegou e para comemorar o novo ano, nada melhor que estar com os amigos. Dia trinta e um de dezembro, no Clube Náutico Tapense, tem Réveillon dois mil e dezessete. E nesse final de semana, chegou o Réveillon e a melhor festa de Tapes é no Clube Náutico Tapense. Por isso eu estou aqui com o DJ Teta e com o DJ Luquinhas, que vão nos falar sobre essa festa e principalmente, sortear cinco ingressos para as pessoas que são cadastradas no WhatsApp da Lagoa TV e que vão poder ir nessa festa na faixa. Teta, como é que vai ser aí essa festa e o que o pessoal pode esperar para essa festa? Bom, vai ser uma festa bem legal lá no Clube Náutico Tapense, mais uma parceria da Foco com o Clube Náutico e vai ter muita música, muita alegria, cerveja gelada, muita variedade de bebida e claro, os DJs aqui da nossa cidade fazendo aquela festa, aquele som que todo mundo conhece. É só chegar lá no Náutico, então, a partir da meia-noite e meia e curtir a festa até o sol nascer. Ingressos antecipados à venda com quem? Com os nossos promoters e também na loja Tudo de Bom ali em frente à Caixa Econômica Federal. Bom, e o Luquinhas está aqui com os nomes das pessoas cadastradas no WhatsApp da Lagoa TV e você também pode fazer parte desse cadastro, envia agora seu nome completo, idade e bairro para o número 99303734 e você passa a receber as notícias da Lagoa TV e também a participar de todas essas promoções, assim como essa e muitas outras. Bom, Luquinhas, está aqui os nomes, então vamos tirar aí o primeiro nome, pedir só para tu ler então o primeiro nome. Alessandro Vasco Vieira. Então, Alessandro Vasco Vieira, ganhador de um ingresso, vamos lá para o próximo nome. Leonardo Eckert. Leonardo Eckert, mais um ganhador aí do ingresso, vamos tirar lá do fundo lá, mandar uma mexida nessa caixa. Vamos, vamos. Vamos ver aqui. Patrícia Pacheco Vieira. Está aí a Patrícia Pacheco Vieira, ganhadora do terceiro ingresso, mais dois ingressos então, vamos tirar mais dois nomes aí. Fabiano do FEC Faveiro. Fabiano do FEC Faveiro, quarto ingresso e o último ingresso vai para, vamos ver aqui. Maria Letícia Silva Rafaela. Então, Maria Letícia Silva Rafaela é a última ganhadora de um ingresso para essa festa no Clube Náutico Tapense. Se você ainda não garantiu o seu, corre lá, fala com um dos promoters, ou também nas lojas. Tudo de bom, em frente ao Caracha Econômica Federal, também pode procurar a página da Foco no Facebook, ali entrar em contato que a gente responde, a gente vai até a casa, leva o ingresso e com certeza vem curtir essa festa aí de Réveillon na nossa cidade, na cidade de Itapes, lá no Clube Náutico Tapense, clube mais top da região, com a produtora aí que está mais crescendo na nossa região. Fique ligado nas promoções da Lagoa TV e envie agora o seu nome completo e dá de bairro para o nosso WhatsApp, para o número 9930 3734. Fique ligado que tem muito mais promoções por aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.